E depois de muito transtorno, muita gente sem água, tratada, sem energia elétrica ou sem os dois. Além disso, a segunda-feira foi de continuar limpando o que o temporal provocou. Depois do vendaval, este foi um dos maiores problemas na cidade. O som das motosserras foi ouvido em diferentes pontos de Governador Valadares. Eram as equipes da Prefeitura fazendo a remoção de árvores e galhos que caíram durante o temporal do último sábado e obstruíram ruas e avenidas da cidade. Nesta segunda-feira, o Renato teve que pegar uma machadinha e ele mesmo abrir o caminho da porta de casa. Foi terrível, entendeu? Foi inesperado. Ninguém esperava isso aqui, né, cara? Aquela ventania toda. Não teve tanta água, mas teve vento pra caramba. O Felipe não pôde usar o carro dele para ir ao trabalho nesta segunda-feira. A rua Joaquim Neves Ferreira, no bairro Vila Bretas, está interditada após um telhado cair sobre carros, casas e postes. Nós estamos sem acesso, né? O barulho foi muito grande, foi um barulho ensurdecedor. E todas as pessoas que estão lá em cima e até aqui embaixo, eles estão sem como sair com os carros, veículos de casa. Se alguém precisar de algum atendimento lá em cima, médico, não tem como chegar. O único acesso seguro que a gente tem é uma escada que sai na rua lateral. A queda das árvores foi um dos motivos para que grande parte da cidade ficasse sem energia elétrica. Nesta rua, em frente à Escola Estadual Professor Dacir Ribeiro, no bairro São Paulo, funcionários da prefeitura cortavam uma enorme árvore que bloqueou a rua. O Davidson é eletricista. Ele reinstalava um padrão de energia que foi derrubado pela árvore. E conta que a demanda pelos serviços dele aumentou por conta do temporal. De ontem para cá, falta de luz, padrão, caiu, poste. E aqui nós estamos aqui na motopista, atendendo. E aí é o segundo hoje. E nós estamos indo para o terceiro agora. Segundo a Defesa Civil, a chuva do último sábado durou em média cerca de 40 minutos, com rajadas de vento de quase 100 km por hora. Duas pessoas tiveram que ser atendidas pelo SAMU e retiradas, porque precisavam da energia elétrica para o uso de equipamentos médicos. A polícia militar informou que prendeu algumas pessoas que se aproveitaram da escuridão para cometer crimes. Armas de fogo também foram apreendidas. Enquanto equipes da Semig faziam reparos na rede elétrica, o senhor Hermílio contabilizava o prejuízo no sacolão. Ele conta que a água da chuva entrou no estabelecimento e, sem energia, muitos produtos, como frutas e carnes, estragaram. Essa falta de energia de sábado aí, com essa ventania forte, choveu até granizo. Entendeu? Aí tem algumas mercadorias que a gente perde, verdura de folha mesmo que a gente perde. Não tem conta que a gente tem que jogar fora. A ventania fez com que o muro da casa do Hermílio, nos fundos do sacolão, fosse derrubado. Eu nunca vi uma chuva tão... e uma ventania tão grande dessa dentro de Valadar. O tempo que eu moro aqui, assim, 57 anos. E nesse local que eu estou aqui, no momento que eu pago aluguel, tem 19 anos que eu moro aqui. Eu nunca vi isso na minha vida.